Oi gente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu acordei super cedo, 5h30 da manhã, e porque eu tava querendo testar novos hábitos da minha rotina. E um desses hábitos era logo de manhã assim que eu acordava, que era pra eu regar, aguar as pontinhas daqui de casa, porque a gente tá numa época do ano que faz muito sol e tem pouca chuva. Enfim, aqui eu acordei, vocês podem até ter percebido agora, quem me acompanha, que minha cama tava de um jeito diferente no quarto, mas eu tava no lado do vídeo e vocês vão saber o porquê disso. E aqui eu já acordei, né, e fui me preparar pra começar a regar as pontinhas. O dia tava bem bonito assim, né, tava amanhecendo ainda. Aqui onde eu moro amanhece super cedo, então sim, 5h30 da manhã já é de dia. E bom, foi bom assim, começar o dia assim, ser naquela correria, de ter que me arrumar rápido pra ir pra faculdade. Foi bom ter esse momento assim, tranquilo mesmo, em contato com a natureza, digamos. Acho que fez com que eu começasse bem o meu dia. Bom dia, eu levei meia hora aqui pra terminar de regar as plantas, eu acordei cedo só pra fazer isso. Bom dia, gente, eu já acordei bem cedinho, às 5h30 da manhã, porque eu precisava regar hoje de manhã antes de ir pra faculdade. A gente tá numa época do ano que tem pouca chuva e tem muitas pontinhas aqui em casa, então eu vou ver se eu começo a acordar mais cedo pra regar um pouco. E eu sei que é meio chato acordar mais cedo só pra fazer isso, mas eu até que gostei de fazer isso hoje. Acho que fez com que eu começasse meu dia de um jeito mais leve, assim, sem aquela correria, de ter que se arrumar rápido pra ir pra faculdade, sabe? E bom, agora é 6h10, eu pretendo sair de casa umas 7h30 pra pegar o ônibus, então eu vou tomar banho, me arrumar e tomar café da manhã. Primeiro eu vou tomar água que eu tô, assim, com muita sede, aí depois eu vou tomar banho pra depois tomar café da manhã. Pra dar tempo do meu cabelo dar uma secada antes de ir pra faculdade. Tomei banho, não estranha que eu tô com pijama, é porque quando eu saio do banho eu fico com tanto frio que eu boto a camisa do pijama de volta. Mas eu escrevi o meu look de hoje em hoje, e tem que ser um look, assim, mais comportado, digamos, porque geralmente eu vou de crópede, sabe, pra faculdade, onde eu moro faz muito calor. Sendo que como a gente vai fazer essa palestra nas escolas e tals, aí, né, vou com uma roupa mais certinha. Bom, como eu acabei de falar ali, hoje ia ser um dia que eu ia com o pessoal da empresa Júnior fazer umas palestras, assim, falar um pouco de geologia na escola. E por isso eu precisava ir com uma roupa, assim, mais certinha, mas eu descobri que eles iam me emprestar uma camisa da empresa Júnior, então eu fui de crópede mesmo e depois eu troquei de roupa. Enfim, é que eu tava me arrumando e depois meu pai veio aqui no meu quarto, ele me ajudou a tirar essa cama, porque eu vou trocar de cama, né. Eu comprei uma cama nova, no final do dia vocês vão ver a cama, porque ela ia chegar. E é que eu tava arrumando o quarto e deixando tudo pronto pra quando eles fossem trazer a cama nova. Enfim, e depois eu fui tomar meu café da manhã, porque nesse momento eu já estava morrendo de fome. Eu sinto muito, muita, muita fome pela manhã. Então eu já fiz um café da manhã, que foram dois ovos com torradas. E eu tô tentando, assim, manter uma alimentação mais saudável. Tô treinando bastante também. E é basicamente isso. Eu odeio quando o protetor tá acabando e eu preciso ficar meia hora tentando tirar o restinho que falta. Momento skincare e maquia e fala, que nem no último vídeo. Vocês gostaram dessa cena em que eu converso um pouco mais com vocês? Se vocês gostarem, eu faço mais. Tô feliz porque minha mãe vai me dar carona até a parada do circular. Então eu não vou precisar ir de ônibus o caminho inteiro. E um pozinho básico. Como eu falei no outro vídeo, eu não gosto de me maquiar muito assim. E é isso, já tá bom. Soltar o cabelo, ainda tá secando. Por último, só o hidratante labial. Calma. Esse daqui é de gostinho de melancia e eu me apaixonei por esse. Qual é o preferido de vocês? Esse é muito bom. Look final. Nossa, é tão bom teu quarto vazio assim. Mas hoje de noite eu vou ter uma cama nova aqui e quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. É isso, eu tô indo. Hoje a gente vai de Uber porque o carro tá no mecânico. E eu ia de ônibus, mas a minha mãe vai me dar carona até a parada do circular. Vai me dar carona no Uber, no caso. Tô aqui na salinha da empresa Júnior. Cheguei agora. Faltam uns 30 minutinhos pra minha aula começar. Peguei o circular lotado. Encontrei um seguidor lá na parada do circular. E agora eu vou ver se eu consigo aproveitar esse tempo pra me planejar ou fazer alguma coisa. Então, logo em seguida começou a minha aula de Petrologia Ígnea. E nessa aula foi uma aula teórica, né? O professor ficou dando conteúdo e eu fiquei fazendo anotações no meu caderno. O caderno que eu uso pra fazer anotações é o caderno Studies. Depois, lá na frente desse vídeo, eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. E uma dica que eu posso dar é façam anotações durante a aula, porque isso vai te ajudar demais a prestar mais atenção, vai te ajudar a assimilar melhor a matéria. E se tu não consegue, por exemplo, prestar totalmente atenção e escrever exatamente o que o professor tá falando, tenta anotar pelo menos as palavras-chave pra servir até mesmo como um guia de estudo depois pra tu se aprofundar mais no assunto ou dar um enfoque a mais durante o estudo naqueles assuntos, naquelas palavras especificamente. Estamos aqui caracterizadas com a roupa da empresa, porque a gente vai fazer geologia na escola, que a gente vai nas escolas falar sobre geologia. Depois eu vou gravar lá e vou mostrar pra vocês também. Vou chegar, né, pra falar boa tarde, pessoal. Somos a geologia. Aqui a gente tava ensaiando a apresentação que a gente ia fazer pro primeiro ano do ensino médio de uma escola estadual que ficava ali perto da universidade. E eu acho esse projeto Geologia na Escola muito importante, porque a geologia, ela é muito pouco explorada no ensino médio. Ela é dada de uma forma muito superficial para os alunos na matéria de geografia. E aqui a gente consegue conectar um pouco melhor os alunos com essa matéria, com essa ciência e mostrar pra eles o que de fato é geologia e como ela pode ser interessante. o resultado desses minerais que a Paloma acabou de falar. Uma rocha, ela pode ter um, pode ter vários minerais. Gente, saímos agora Foi muito legal Vou botar, botei né, algumas ceminhas Foi muito massa mostrar as rochas pro pessoal Eles ficaram bem interessados assim Foi bem divertido Eu tô feliz, agora eu vou voltar pra faculdade porque minha aula já começou E mais uma vez eu passo da metade do vlog Falando um monte de coisa De rocha, de mineral, de geologia E eu não falo qual curso Que eu faço na faculdade Que é geologia Aí quem não me conhece, quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo Acaba ficando muito perdido Pra quem não sabe, eu tô no sexto período da faculdade de geologia E aqui no canal tem vários vídeos muito legais Que eu falo um pouco mais sobre esse curso Que eu mostro as viagens de campo que a gente faz E todo esse tipo de coisa Então depois vão lá ver esses outros vídeos também E bom gente, aqui depois eu tive aula de geodiversidade e geoconservação E por último aula de geoquímica E aqui mais uma vez fiz várias anotações Do meu caderno studies Pra quem não sabe, o caderno studies é um caderno que ele pode ter folhas reposicionáveis Tem outros cadernos, né? Outros modelos que não tem as folhas reposicionáveis Mas todos eles tem folhas de 90 gramas e de linhas brancas O que deixa as suas anotações muito mais bonitinhas Dá um aspecto mais clean E com uma folha grossinha Dá pra usar várias canetas coloridas Sem ter perigo de manchar Cheguei em casa agora E olha só a minha cama nova Gente, eu nunca tive uma cama de casal na minha vida Nossa, ocupo muito espaço Mas eu tô muito feliz Aqui tá uma bagunça Ai gente, cheguei agora da faculdade Ai eu amei essa blusinha da empresa Junior Sério, foi muito legal lá Agora eu vou me arrumar correndo pra ir pra academia Pra treinar rápido E depois de treinar musculação eu ainda vou nadar Porque como eu falei, eu vou competir dia 24 Faz séculos que eu não nado E eu preciso pelo menos dar uma nadada Pra me acostumar de novo Fala galera dele vlog Malena Studios Como é que é? Malena Studios Malena Bastidores Faz aí uma barra Faz outra pra mostrar que você realmente tá treinando Ela só fez uma mesmo Moda o Malena Mosca Sativar Tem que botar isso no vlog Vai ficar lindo esse vlog Eu já tô filmando Vai minha filha Nada logo Vai Malena Vai Malena Já perdeu a competição já Ei que treino fofo é esse Já perdeu a competição viu Vai Malena Studios Galera esqueci de filmar de novo Mas ela já deu duas voltas Voltei do treino De musculação De natação Tomei um banho Agora eu vou comer Não tá focando gente Mas agora é 10 horas da noite E é isso Tô cansada Ó já botei um protetor aqui Do colchão novo Mas eu tô sem lençol Eu não tenho lençol de casal Não tenho tipo cobertor Não tenho nada Então eu não vou dormir na minha cama nova hoje Eu vou dormir na minha cama antiga Que tá no escritório do meu pai mesmo E agora já é 11 horas Já tá tarde Amanhã eu tenho que acordar cedo Porque eu tenho aula de tênis Das 7 às 8 Vou me arrumar Às 9 e meia Eu vou pra faculdade Porque eu tenho aulas 10 e 50 E é isso gente Esse daqui foi o vlog de hoje Foi um dia diferente Foi um dia cansativo Mas foi um dia muito bom Tipo Foi um dia muito produtivo Mas eu nem estudei tanto Eu assisti aulas Mas eu fiz outras coisas produtivas Que não são estudos E por isso que amanhã Eu vou querer focar mais no estudo mesmo Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like de vocês E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E também me sigam lá no meu Instagram Pra acompanhar minha rotina Bem mais de partinho É isso Beijo pra todos vocês E até a próxima